Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Já está na internet o resultado da segunda chamada do ProUni, ou Programa Universidade para Todos. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos nas instituições de ensino. Para esse segundo semestre, são ofertadas mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em 901 instituições particulares de ensino superior. E começou o segundo simulado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ver ainda se a nota é suficiente para o curso escolhido. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm em média menos de 3 minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento, pode perder essa corrida contra o relógio. Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa. Para ajudar na preparação dos alunos, eles contam com a plataforma de estudos da Hora do Enem. Lá, os estudantes podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados. No sábado, começou o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. Desta vez, os participantes vão ter até o 3 de julho para realizar a prova. Lembrando que os alunos que não têm acesso à internet, podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos. Há pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem. Lucas vai fazer o Enem pela primeira vez e acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência. Expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar. Boa sorte, Lucas. No primeiro simulado nacional, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles eram alunos de escolas públicas. Não esqueça, de segunda a sexta, aqui na NBR, você acompanha o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde. Quantos alunos na rede pública o Brasil tem hoje? Você sabe? Quantos professores? Quantas escolas? É para responder perguntas como essas que existe o Censo Escolar. O desse ano começou a coleta de informações hoje. É esse estudo que vai ajudar a definir as políticas públicas a serem adotadas pelo governo. O Censo Escolar é a principal fonte de informações sobre a educação no país. As escolas fornecem dados como a quantidade de alunos matriculados, a quantidade de professores contratados e também dados sobre a infraestrutura da escola. E é a partir dessas informações que o governo federal destina recursos às instituições educacionais. O diretor dessa escola aqui em Brasília, o Mauro, vai falar um pouquinho para a gente sobre como a escola usa os recursos do governo federal. Mauro, quantos alunos tem aqui na escola e de que maneira esses recursos do governo federal ajudam no dia a dia da escola? Bem, nossa escola tem 766 alunos e os recursos do governo federal são bem-vindos para manutenção da infraestrutura, compra de material didático, de áudio e vídeo, também material de mecanografia para rodar provas, material para uso de sala de aula, sala de artes em si. Então, esta verba é de grande valia para complementar o trabalho do nosso dia a dia. Obrigada, Mauro, pelas informações. Lembrando que os gestores das escolas têm 60 dias a contar desta segunda-feira, dia 27, para fornecer as informações para o Censo Escolar 2016. O endereço é o educacenso.inep.gov.br. De Brasília, Thaísa Dias. Infraestrutura foi o tema de uma reunião hoje entre o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros. Nós vamos ao vivo, mais uma vez, ao Palácio do Planalto, conversar com o Paulo La Sálvia, que tem essas informações para a gente. Paulo. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É o terceiro grupo setorial a se reunir aqui no Palácio do Planalto. Antes, já estiveram reunidos com o presidente em exercício, Michel Temer, os núcleos econômico e institucional, e hoje foi a vez do núcleo de infraestrutura. Entre as determinações repassadas pelo presidente em exercício para os ministros da área, está aquela que estabelece como prioridade dar continuidade às obras e projetos já em andamento no país, como, por exemplo, a revitalização do Rio São Francisco. O presidente determina os seus ministros da área de infraestrutura que priorizem a conclusão das obras em andamento. Esse seja o principal foco de planejamento, de organização do ministério, no sentido de preservar os recursos dos brasileiros que já estão aplicados e precisam ter a sua efetividade com as obras entregues. O presidente, ouvindo outros ministros em relação ao tema e o líder André Moura, já determinou uma primeira reunião que deve se confirmar no Nordeste, sobre o conselho, presidindo o conselho de revitalização do São Francisco, como uma prioridade do Rio de Integração Nacional, do Rio que dá o suporte a esse grande projeto de investimentos de bilhões de reais da federação, bem como todo o suporte de um Rio que tem, além da importância da geração de energia, da integração nacional, que representa na vida de dezenas de milhões de brasileiros, de Minas Gerais até a sua foz em Segipe. Além dos ministros da área de infraestrutura, estiveram presentes neste encontro os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Ficou acertado que uma vez por semana o governo federal vai enviar relatórios ao parlamento para que os deputados e senadores possam entrar em contato com as ações que estão sendo colocadas em prática pelo Palácio do Planalto. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, afirmou que encontros como este demonstram a harmonia entre os poderes executivo e o legislativo. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o poder legislativo com o poder executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Em tão pouco tempo de governo, em apenas 44 dias de governo, nós aprovamos matérias importantes, isso foi dito na reunião, matérias que se arrastavam na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo já há vários meses, matérias que possibilitam a retomada do crescimento e também a estabilidade da economia. Outras três questões que foram discutidas nesta reunião do Núcleo de Infraestrutura são as seguintes. A possibilidade da Eletrobras vender a participação que tem em empresas elétricas para abater a dívida que possui no mercado. A outra possibilidade é do fundo de investimento ligado ao FGTS utilizar os cerca de 20 bilhões de reais que tem em caixa para financiar concessões e parcerias público-privadas na área de infraestrutura. E uma terceira questão é um projeto de lei com regime de urgência que está em elaboração pelo Ministério do Meio Ambiente e vai propor a diferenciação dos processos de licenciamento ambiental no país. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E a Balança Comercial Brasileira registrou na quarta semana de junho um superávit de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. No acumulado do ano, as vendas externas totalizam 87 bilhões e as compras 64 bilhões, o que gerou até agora um superávit de 23 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Estados Unidos, Países Baixos, Luxemburgo e Espanha foram os que mais investiram aqui no Brasil no mês de maio. Vamos conhecer o exemplo de uma empresa espanhola que acredita nas oportunidades e no potencial de crescimento brasileiro. Está aí uma das bebidas que mais agradam o paladar do brasileiro. O país é o terceiro maior consumidor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E de olho nesse filão de mercado, essa cervejaria espanhola fincou o pé por aqui em 2011. O foco são os clientes do segmento premium. São produtos realmente com um pouco de custo mais elevado, um trabalho de fermentação, de cozimento, que leva muito mais tempo, normalmente com ingredientes mais sofisticados, o que faz ser uma cerveja diferenciada daquilo que o brasileiro está acostumado a tomar. Já são 12 produtos disponíveis em 24 estados do país, entre cervejas e águas e 80 empregos diretos. Em 2014, a cervejaria também começou a produzir aqui no país e o plano é continuar investindo nos próximos anos. O nosso otimismo é muito grande, nós vamos continuar investindo, as vendas seguem crescendo e a intenção é fortalecer cada vez mais a marca no Brasil, se consolidar nesse segmento premium, que é onde nós somos especialistas. E assim como esta cervejaria, outros investidores espanhóis também escolhem o Brasil para aportar recursos. Os números comprovam que a relação entre Espanha e Brasil andam bem no plano comercial. O país europeu é um dos que mais investem por aqui. No mês de maio, por exemplo, ocupou o quarto lugar da lista das nações que mais injetaram recursos no Brasil. E em abril, liderou o ranking. Já existe um fluxo comercial muito grande entre os dois países. A Câmara Espanhola, por exemplo, ela existe há 60 anos, então estamos há 60 anos atuando no Brasil. Mas é verdade que a partir da década de 90, houve um fluxo maior de investimento espanhol no país, motivado pelas privatizações. Então os grandes investimentos espanhóis de grandes companhias começaram na década de 90. E desde então tem se consolidado e aumentado. E não é só o setor empresarial que vem injetando dinheiro aqui no Brasil. Os turistas estrangeiros também estão gastando mais por aqui. É o quinto mês seguido de alta no setor. Se comparado com abril, o mês de maio registrou um crescimento de mais de 4%. As despesas de quem visitou o Brasil só no mês passado totalizaram 434 milhões de dólares. No acumulado do ano, entre janeiro e maio, a receita ultrapassou 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Número superior ao registrado no mesmo período de 2015, quando a receita foi de 2 bilhões e meio de dólares. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal às 7 da noite, na Voz do Brasil, nas rádios de todo o país. E também às 8 da noite, aqui na TV, no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as notícias do governo federal.